Este vídeo é patrocinado por centralkeys.com. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Origins com até 30% de desconto. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait. E aqui é a Aldrin. E sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central Overwatch Brasil. E hoje galera, vamos falar de dois assuntos muito presentes e muito citados pelos jogadores. Ambos são posts recentes feitos pelo Jeff Kaplan no fórum do Overwatch. Um é sobre o post que ele fala sobre uma ideia e uma possibilidade de abrir um editor de mapas para a comunidade. E outro é sobre o usuário poder finalmente salvar as suas jogadas da partida, sem precisar de softwares externos. Então, bora para as notícias. Esses temas já haviam sido citados inúmeras vezes no fórum do jogo. Porém, essa é a primeira vez em que Jeff Kaplan fala sobre isso publicamente. E ele acabou respondendo um dos temas mais questionados no fórum pela comunidade. A primeira é sobre a possibilidade de um editor de mapas aberto para os usuários. No qual, Jeff respondeu assim. Nós estamos extremamente abertos sobre essa ideia para abrir um editor de mapas para o Overwatch algum dia. Porém, o Overwatch foi feito por uma grande equipe com um novo e grande sistema. Então, isso não seria algo simples ou que poderia acontecer a qualquer momento em breve. Nós temos isso no nosso roteiro de longo prazo e acredito fortemente em conteúdo feito pelo usuário. Mas temos muitos desafios pela frente e será uma longa caminhada até que os nossos editores possam estar disponíveis para os usuários. Então, aqui, com a declaração de Jeff, podemos ver que eles estão bem abertos para a ideia de abrir um editor de mapas e eles realmente acreditam em fazer conteúdos abertos para nós, usuários, podemos usar e criar. E, claro, isso seria uma coisa fantástica. Quem não gostaria de criar seu próprio mapa dentro do incrível mundo de Overwatch? Porém, toda essa animação deve ser contida, porque uma funcionalidade dessas, aberta para o público, está longe por enquanto, pois é uma ideia incrível e tecnicamente muito exigente. Mas tente você imaginar o que seria possível criar em um criador de mapas. Teríamos aí várias possibilidades e, se houvesse mapas populares o suficiente, poderiam entrar num sistema de rotação, assim para reforma profissional ou, se seguirmos por esse caminho de raciocínio, se um mapa criado pela comunidade se tornar realmente popular, dependendo de quão poderoso o criador de mapas for, tecnicamente falando, poderíamos até ver novos modos de jogo ou mapas novos aprovados pela Blizzard para se tornarem oficial do jogo. Ou então, novos sistemas de jogos completamente reformados. Como, por exemplo, o surgimento do gênero MOBA, que veio inteiramente de um editor de MOBA Blizzard para Warcraft 3, com uma grande comunidade quase limitada, que teve poder de criar coisas maravilhosas que os desenvolvedores originais não podiam nem sequer imaginar. Ou poderíamos até criar campos de treinamentos para headshot, técnicas de tiros ou campos de treinamento para heróis específicos, como treinamentos para pulos de um Winston ou treinar o wallride com o Lucian. As possibilidades seriam infinitas. E os competitivos, quem sabe, poderíamos ter novos mapas sendo testados e usados, podendo adicionar novas perspectivas para o jogo, mas sempre podendo ajudar a melhorar o jogo competitivo, sem, claro, excluir nenhum dos mapas normais jogáveis do competitivo que já conhecemos, a menos que o organizador decida limitar mapas. Mas com o desenvolvimento de novas alternativas, poderemos ajudar a fazer o cenário do competitivo mais forte e com potencial maior. É importante sabermos o alcance de que um criador de mapas do Overwatch poderia fazer, se poderia fazer o tanto quanto um design poderia criar, porque obviamente a Blizzard investe pesado na sua estética em Overwatch. Então nessa lógica, em criar novos mapas, teria que ser aprovado um que siga esse caminho, para se encaixar dentro do universo, se alinhando com as histórias e tudo mais. E esse com certeza é um grande comunicado para toda a comunidade. E é ótimo para os criadores de conteúdo como nós. E o mais importante, é uma ótima diversão. E agora indo para o segundo post do Jeff Kaplan, Jeff foi perguntado se ele tinha planos a respeito de salvar as partidas de destaque dos usuários, sem precisar usar nenhum programa externo para ter que fazer isso. E então Jeff respondeu assim, Sim, isso estará aberto antes do final do verão. Ele está sendo trabalhado agora. Essas são ótimas notícias, porque assim como eu, garanto que há muitas pessoas aí que gostariam de salvar as suas jogadas da partida, porém não tem como salvá-las sem obrigatoriamente usar um software para isso. E aqui vai uma ideia, o Call of Duty tem o modo teatro. Então eu espero que após conseguimos salvar as nossas jogadas, que está por chegar, ele também esteja colocando uma função aí especial para nós, como um sistema mais desenvolvido, e não só apenas para podermos salvar as nossas jogadas, mas também para podermos usar como uma ferramenta de estudo, também podendo ser capaz de pegarmos jogos de profissionais, e analisarmos eles mais devagar e ver como exatamente eles fazem as jogadas e movimentos. Porém, infelizmente isso não é nada que Jeff tenha dito, mas esperamos que suas ideias sigam por este caminho. Esse então foi o Central News de hoje, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação, também não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter, Twitch, Patreon e apoia-se. Entre também no nosso Discord para bater um papo com a gente se você quiser, todos os links estão na descrição. Aqui quem falou com vocês foi o White da Central, e eu sou a Aldrin da Central, e desejo a todos vocês um ótimo dia. Abraço, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri